Nothing more for you O que que você vai? Uma coisa que você vai? Você vai falar assim, eu vou. Vai, Nevin! O que você vai? Eu vou... Eu vou em pessoas sinceras Eu vou em pessoas sem personalidade Que não vai na cabeça dos outros Assim, pessoas que não usam droga Eu vou... E eu não vou em droga É, o que que você não vai? Eu não vou em droga Não vou em pessoas falsas Muita coisa que eu não vou Mas tem muita coisa que eu vou Eu vou em coisa boa, coisa ruim, ó Você vai em mim, mãe! Continuamos aqui no Getúlio Loft Pra você E aqui a Luana, maravilhosa E meu amigo e parceiro Yasser Fales Agora eu passei no Exude Pra passar na prova da UAB, né? É, eu passei no Exude A prova em agosto Aí preciso passar Agora eu vou passar Tô estudando muito Agora, Luana e Yasser Eu quero saber de vocês o seguinte O que que você vai? Olha, eu vou na faculdade Relaciono com os meus amigos Yasser, por incrível que pareça A gente conheceu na faculdade No corredor até Algumas vezes matando aula, né? Mas é isso mesmo E você, Yasser, o que que você vai? O que que você gosta no mundo atual No que tá acontecendo no Brasil? Olha, isso é da paz mundial, né? O que eu gosto do Brasil é esse calor, né? Esse calor do Brasil é óbvio Cara, eu quero saber de você o seguinte Você é uma mulher bonita Tá gostando da balada, hein? Tô, tô me divertindo bastante Você é uma mulher bonita, inteligente Eu tô perguntando pras pessoas Vou e não vou E o que que você não vai? Não vai aonde? Eu não vou Em reunião Que namorado Combina pra jogar baralho com os amigos São saco Você não vai? Eu não vou Partida de futebol Partida de futebol Partida de futebol, dependendo A gente até suporta, né? Se fizer bonito, eu vou Eu gosto de futebol Não vai também Em nenhum lugarzinho Que possa ter alguma coisa relacionada à droga Não vai também Não, tô fora Tá fora Você é uma pessoa do bem Sou do bem Saudável Sou da paz É isso aí Continuamos aqui no Getúlio Lobby Ao lado da Sara Maravilhosa Não vou E não vou Vem cá, Sara Pra você Continuamos aqui no Getúlio Lobby Pra você E aqui o Enfitrião da noite Aqui no Getúlio Ele que cuida da balada aqui todos os dias Meu amigo Messias Bruce E aí Messias Bombando Getúlio Bombando Casa bonita E olha Cadê a bomba? Que é bomba? Bomba, bomba, bomba Ai 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 Bomba social com o Messias Bruce Olha o seguinte A federação de vôlei Tapeta a vida com Wilson Santos Com Chinohara Porque não os convidou Para carregar a tocha olímpica Foi no futebol Foi no basquete Foi na natação Foi com o Turete Até a rainha do Peladão Até a rainha do Peladão E a turma do Nicanor Do Gelson Nada Então ó A turma tá nervosa Foi em politicagem E isso é que eu ouvi lá na Federação de vôlei Segundo eles Que mais movimento esporte do estado Ui Bomba, bomba, bomba social do Messias Bruce Essa bomba é forte Aqui no Getúlio Lobby Pra você Emotação de vôlei Humor Olha só O fundo Obrigado.